Pega Pops, descasca o novo sorvete que lançou e eu queria mostrar pra quem não sabe, ele é assim, ó. E ele tem uma casca que você pode comer, você pode descascar pra fingir que é uma banana. Parece uma banana de verdade. E é assim o sorvete. É uma delícia. E ele tem uma mesma coisa.